Música Estamos muito otimistas com a sanção do projeto de 30 horas da psicologia A gente tem visto a categoria mobilizada pelo Brasil inteiro Participando ativamente nas redes sociais, pressionando, enviando manifestos para os deputados, para os senadores, para a Casa Civil Então a gente acredita muito na possibilidade da sanção desse projeto Que é um projeto que vai beneficiar não só a categoria dos psicólogos Mas vai beneficiar principalmente os usuários do sistema de uma forma geral A gente sabe que um trabalhador, um cuidador da saúde, ele precisa também estar com a sua saúde em dia Uma jornada extensa, uma jornada exaustiva de trabalho traz prejuízo principalmente para a pessoa que recebe o serviço do psicólogo Então a gente está muito otimista dentro desses 14 dias que restam A gente não tem dúvida que vai haver a sensibilidade do governo federal para sancionar o nosso projeto das 30 horas da psicologia Pula sai do chão, quem é pela provação? Pula sai do chão, quem é pela provação? Pula sai do chão, quem é pela provação?